Depois de sair dos últimos Jogos Vorazes Vitoriosa ao lado de Pita, Katniss está de volta em chamas na segunda aventura da saga. O livro foi lançado no dia 1º de setembro de 2009 nos Estados Unidos, e a primeira diferença entre livro e filme já está no título. A continuação ganhou o nome de Jogos Vorazes em Chamas e chegou aos cinemas brasileiros antes da estreia mundial em 15 de novembro de 2013. Vamos ver as diferenças que marcaram a segunda participação de Katniss nos Jogos Vorazes? Livro vs Filme – Jogos Vorazes em Chamas 1. No início do livro, Katniss caça sozinha. Já no filme, ela está acompanhada de Gale, que só pode se juntar a ela aos domingos, quando não está trabalhando na mina. Também descobrimos no livro que ela continua caçando para ajudar a alimentar a família dele. 2. O beijo de Gale só é descrito em uma lembrança de Katniss no livro. Já no filme, o beijo acontece logo depois da primeira caçada dos dois. 3. Lembra do gato de Prim? No segundo filme, ele é laranja como nos livros, mas só no livro é explicado que o bichano odeia a nova casa e sai sempre que Prim não está. 4. No filme, durante a viagem de trem, Katniss vê o símbolo do tordo pichado na parede de um distrito. No livro, ela fica sabendo mais sobre as rebeliões do Distrito 8 pela TV da casa do prefeito. 5. Descobrimos no filme que o presidente Snow tem uma neta que é muito fã de Katniss e até copia seu penteado, mas isso não existe no livro. 6. No filme, vemos Snow cuspindo sangue na bebida durante a festa em sua mansão. No livro, Katniss sente cheiro de sangue no árito do presidente durante a conversa macabra que os dois têm no Distrito 12. 7. No livro, enquanto Katniss e Plutarch dançam na festa, ela vê que o idealizador dos jogos carrega um relógio com o símbolo do tordo igual ao dela. No filme, nós não vemos isso. Seria uma dica e tanto para a revelação final. 8. Gale diz Eu te amo com todas as letras a Katniss na floresta, mas isso no livro, porque no filme, ao invés de afirmar, ele pergunta A resposta dela é igual tanto no livro quanto no filme. Pobre Gale. 9. Falando em Gale, no livro ele é chicoteado pelos pacificadores depois de ser pego com sua caça. E como sabemos, caçar é proibido nos distritos. No filme, ele é punido por derrubar um pacificador. 10. Durante o castigo de Gale, dois personagens importantes foram omitidos do filme. Darius, um pacificador amigo que ajuda o garoto e acaba ferido no chão. E Purnia, que também tenta parar as chicotadas. No filme, Gale é ajudado apenas por Katniss, Pita e Heimitch. 11. Lembra da Madge, a filha do prefeito? No livro, sua amizade com Katniss cresce e é ela quem traz os remédios que ajudam no tratamento de Gale. No filme, ela continua não existindo. 12. Quando Katniss vai buscar neve para tratar Gale, ela e Prym tem uma bela conversa sobre esperança. Mas essa cena só existe no filme. 13. Só no final do filme é que ouvimos falar que o Distrito 13 ainda existe. Já no meio do livro, Katniss conhece Bonnie e Twill, duas mulheres foragidas do Distrito 8, em busca dos rebeldes no Distrito 13. O diretor do filme achou que a cena estragaria o final e cortou as duas personagens da adaptação. 14. No livro, Katniss tem uma sessão de fotos com o vestido de noiva, que chega a ser adiada por semanas, graças ao corte no rosto causado pela chicotada do pacificador. No filme, só vemos o vestido na entrevista com Caesar. 15. Descobrimos no livro como Heimitch venceu os Jogos Vorazes. Ele se tornou campeão do último massacre quaternário usando o campo de força da Redoma a seu favor. No filme, nada disso é explicado, mas esse campo de força continuou sendo crucial para o desenrolar da trama. 16. No filme, o centro de treinamento dos tributos é melhorado, como conta F. No livro, ele continua o mesmo do ano anterior. O segundo filme teve um orçamento bem maior, e essa deve ser a explicação para a mudança. 17. No livro, Katniss não vê o desenho que Pitta fez de Rue na sua apresentação individual. Ela descobre o que aconteceu mais tarde no jantar. O filme deixou a cena muito mais impactante. 18. F. fica muito emotiva ao se despedir de Katniss e Pitta. Mas essa despedida só acontece no filme, porque no livro eles não se encontram. Katniss pede que Heimitch mande um agradecimento à melhor acompanhante do mundo. 19. No filme, assim que os jogos começam, Pitta luta e chega a matar um dos tributos debaixo d'água. No livro, o personagem nem sabe nadar e precisa da ajuda de Finnick para sair do lugar. 20. A história do bebê de Pitta e Katniss é esquecida quando começam os jogos no filme. No livro, Finnick e Pitta fazem referência à falsa gravidez de Katniss para atrair patrocinadores. 21. No livro, ficamos sabendo que a névoa mortal que persegue nossos protagonistas tem um odor doce e enjoativo. No filme, isso não é mencionado. 22. Quando a cornucópia começa a girar sem parar no filme, Katniss cai na água para o desespero de todos os tributos que sabiam da conspiração. No livro, só Beattie perde o equilíbrio. 23. No filme, Finnick repete uma frase de Haymitch para Katniss. Lembre-se quem é o verdadeiro inimigo. No livro, Finnick não diz nada e ela se lembra do conselho de Haymitch sozinha. Esse foi o livro versus filme de Jogos Vorazes em Chamas. Lembrou de alguma diferença que não apareceu aqui? É só deixar um comentário. E claro, aproveita para dar seu like e se inscrever aqui no canal da TNT. A saga de Katniss Everdeen e dos Rebeldes de Pan Am continua na semana que vem. Que a sorte esteja sempre a seu favor!